Oi gente, espero que tenham passado um bom Natal e agora vamos pensar no próximo ano eu vou mostrar umas roupas super bonitas para vocês entrarem no ano e as cores dependem muito do que vocês querem chamar para o ano novo olha que linda essa bata, super energia positiva, maravilhosa isso aqui com uma bermuda branca fica lindo olha essa cor que suave, rosa chama amor, vocês sabem disso né e o lilás é a cor, quase um roxo um lilás que é a cor do ano que vem que a Pampani já definiu que seria um tom meio roxo e lilás porque atrai coisas positivas e energias boas é o que a gente está precisando depois desses dois anos aí que a gente passou bem difícil e essa aqui é bem neutra, olha que linda, ela é bordada, descida pura essa bata fica maravilhosa, essa cor com branco é um luxo, gente, vocês entram assim, chiquérrimas e revelou agora eu vou mostrar dois vestidos, nessa cor que eu acho que aumenta, que eu acho assim muito elegante principalmente a gente está na praia, olha que coisa linda aqui vocês colocam com qualquer acessório e fica lindo na mesma cor, esse aqui que é quase uma lese, mas é bordado esse tecido olha que graça de vestido, tem essa manguinha, esse cabado embaixo, tem um movimento super bonito e aqui de novo, o lilás meio roxo, esse vestido é italiano, olha que coisa linda é linho, olha a manga, que é o destaque dele, que é maravilhoso isso aqui só atrai todas as boas, gente, então ó, eu entraria com essa cor e pra quem não deixa de passar em branco, aqui tem os branquinhos olha só que linda essa bata, branca, tem esse detalhe aqui eu acho um charme, o azul, eu acho que lembra tudo muito mar, verão, eu acho uma graça essa outra bata aqui, que é linda, maravilhosa, também italiana, olha que básica, chique isso aqui vocês estão assim, se vão fazer um churrasco na praia, coisa assim isso aqui fica lindo, vocês estão chiques e estão com uma roupa bem bacana esse vestido, que também eu acho um charme, olha que amor esse vestido, gente ele aqui tem um elástico aqui na cintura, você pode amarrar isso aqui do lado ou na frente, é um vestido bem leve, uma delícia pro reveillon e pra quem quer um vestido mais arrumadinho, ou, esse aqui eu nem digo que é mais arrumadinho eu acho que depende muito do que vocês vão usar, olha que delícia esse vestido, a modelagem dele é ótima, não marca nada, deixa assim ó, bem elegante esse aqui tem que provar pra ver como fica bacana no coro então, ó, desejamos um feliz 2022 e estamos aguardando vocês e vamos lá, que o ano que vem seja muito, muito, muito bom pra todos então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá